Na Califórnia, no ano de 2013, uma garotinha foi encontrada morta a facadas em seu quarto. Seu irmão de 12 anos alegaria que um intruso invadiu a casa e a assassinou. No entanto, as evidências indicaram que outra pessoa poderia estar envolvida nesse mistério. Olá pessoal, eu sou a Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, já no comecinho do vídeo eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem no meu canal. A gente posta vídeo toda terça e quinta com bastante conteúdo legal, casos criminais, teorias da conspiração. Tem vários vídeos aí no canal, então dá uma olhada, dá uma olhada nas minhas playlists também que eu criei. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Leila Fowler, uma menina de 8 anos de idade, morava em Valley Springs, na Califórnia, uma cidade pequena com cerca de 3 mil habitantes. Um local considerado muito seguro e tranquilo para viver. Ela morava com seu pai, Barney Fowler, e com sua madrasta chamada Crystal e também com seu irmão mais velho chamado Isaiah Fowler. É falado que eles viviam como uma família comum e que todos viviam muito bem. E também que Isaiah era bastante protetor com a Leila, porque ela era sua irmã mais nova. Tudo estava indo bem, até que no dia 27 de abril de 2013, em um sábado comum, Leila estava em casa com seu irmão Isaiah. E seu pai e sua madrasta haviam saído para um jogo de beisebol. E ela teria ficado com seu irmão mais velho e ele havia ficado responsável por cuidar dela. Por volta do meio-dia, Isaiah ligou desesperado para Crystal, dizendo que uma tragédia havia acontecido. Segundo Isaiah, ele havia ido ao banheiro e de dentro do cômodo ouviu uma voz masculina dizendo, abre aspas, Ei, eu sei que você está aí. Fecha aspas. Segundo depois, ele disse que começou a ouvir gritos de Leila e quando saiu do banheiro, se deparou com um homem alto, de cabelos grisalhos, que saiu correndo pela porta da frente. E então, ainda segundo o menino, assim que chegou ao quarto, ele encontrou Leila deitada em uma poça de sangue. Então Crystal ligou imediatamente para a polícia e foi para casa com Barney. Eles chegaram à casa antes mesmo da ambulância chegar e Barney ainda conseguiu segurar a filha em seus braços. Assim que a ambulância chegou, Leila foi encaminhada ao hospital, mas devido à brutalidade de seus ferimentos, não resistiu. Quando os policiais chegaram ao local, Isaiah forneceu todos os detalhes sobre o homem que havia invadido a casa. Então o menino descreveu aquele homem, ele falou que além de ser um homem alto e grisalho, ele tinha origem hispânica e usava uma blusa de mangas compridas na cor preta e calça jeans azul. Tomando como ponto de partida as informações dadas pelo Isaiah, a polícia passou rapidamente a acreditar que o criminoso não agiu de maneira aleatória, e sim que ele já sabia quem seria sua vítima. As buscas pela cidade foram realizadas, muitos vizinhos se juntaram às buscas e uma área bastante extensa foi patrulhada. Uma vizinha que morava em frente aos followers testemunhou dizendo que viu um homem saindo correndo da casa da vítima naquele mesmo dia. E então impressões digitais e possíveis evidências foram recolhidas, mas uma coisa que os policiais estranharam era que não havia sinais de arrombamento na casa e que nada foi roubado. Um jogo de facas de cozinha da família também foi recolhido pela perícia. Não demorou muito para que os moradores da cidade que era pequena entrassem em pânico e levantassem rumores de que havia um serial killer à solta, colocando suas famílias em risco. Então a polícia redobrou a segurança nas fronteiras da cidade e a partir desse momento, todos que cruzavam, os principais acessos do condado eram parados e precisavam fornecer seus documentos para identificação. Dois homens que cometeram crimes relacionados a sequestros na época foram indicados como suspeitos, mas a aparência deles não batia com a descrição física que Isaia deu para a polícia sobre o criminoso. E além disso, eles tinham álibis consistentes do dia do crime. Nessa altura da investigação, uma vizinha que havia afirmado que também havia visto um homem grisalho sair correndo da casa dos followers na data do crime, resolveu retirar seu depoimento e comunicou que não colaboraria mais com a polícia. Todos ficaram surpresos com essa atitude e a polícia chegou a acreditar que a vizinha estava com medo de sofrer alguma retaliação por informar o que teoricamente tinha visto. E um fato importante aqui é que essa era uma das pistas mais importantes do caso e seu depoimento corroborava perfeitamente com a versão de Isaia. Já haviam passado cerca de 15 dias do assassinato de Leila, com a polícia fazendo as buscas por toda a cidade de porta em porta e nada havia sido encontrado. E a cidade continuava aterrorizada com o crime. Inclusive o FBI chegou a ser envolvido no caso, mas agora eles haviam voltado a estaca zero, agora que a mulher tinha retirado seu depoimento. Até que outro vizinho que morava na frente da casa dos followers disse aos policiais que no dia do crime passou a tarde cortando grama na companhia de seus cães e nada havia chamado a atenção dele naquele dia. Ou seja, nada fora do normal aconteceu na vizinhança. E segundo ele, se houvesse alguém saindo às pressas da casa da frente, com certeza seus cães teriam latido e ele teria visto. A partir desse depoimento, as autoridades passaram a revisar os depoimentos e informações fornecidas por Isaia e encontraram discrepâncias quando comparadas às evidências. Dias depois, a autópsia determinou que Leila morreu pelo sangramento causado pelas múltiplas facadas que recebeu. Evidências forenses foram coletadas da cena do crime, como eu falei, como DNA, impressões digitais e também as facas da cozinha, e então conseguiram identificar o assassino. Os investigadores, então, chegaram à conclusão que Leila havia sido esfaqueada na sua cama, que ficava na parte de cima do beliche onde ela dormia, mas seu corpo foi encontrado no chão, perto da porta do quarto. Não haviam vestígios de sangue pelo tapete do quarto, que ficava entre a cama e onde ela foi encontrada. Não haviam pegadas ensanguentadas, indicando que ela mesma teria caminhado pelo quarto. Então, a partir disso, foi possível concluir que ela foi esfaqueada na sua cama e levada até o chão no quarto pelo criminoso. Uma das facas coletadas na cozinha da família continha vestígios de sangue de Leila na lâmina. E diferente do que havia sido dito, de que Leila havia morrido no hospital, na verdade, quando os paramédicos chegaram à cena do crime, após a ligação de Isaia, Leila já estava morta e seu corpo já estava frio, indicando que ele levou várias horas para pedir ajuda. A ligação para o serviço de emergência foi ouvida várias vezes e nela é possível perceber que Isaia só menciona que a irmã foi esfaqueada cerca de um minuto e meio após ser atendido. Uma camiseta suja com o sangue de Leila foi encontrada dentro de um cesto no quarto de Isaia. Foram encontradas impressões digitais na faca do crime e elas pertenciam a Isaia Follor, o irmão mais velho de Leila. Ele, então, foi preso em 11 de maio de 2013, acusado e condenado de assassinato em segundo grau, com circunstâncias especiais pela morte de sua própria irmã. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. A notícia da prisão de Isaia deixou a população super confusa, então ninguém acreditava que ele fosse capaz de matar a própria irmã, então ele teve apoio da família. E o pai do menino chegou a dizer em público que acreditaria na polícia caso os investigadores trouxessem provas indiscutíveis que o autor do crime era Isaia. A defesa de Isaia alegou que a perícia não foi feita da maneira correta e evidências teriam sido contaminadas devido à forma em que foram coletadas. O advogado de defesa do Isaia disse que foi descartado muito rápido a possibilidade de um intruso ter realmente entrado na casa. O juiz não acatou nenhuma dessas alegações e nem a promotoria, que tinha um embasamento bastante forte, já que a arma do crime realmente tinha as impressões digitais do Isaia. Nunca foi esclarecida a motivação do crime. A família do garoto segue acreditando até hoje em sua inocência. Muitos recursos pedindo a anulação da sentença seguem sendo enviados por seu advogado de defesa. Pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.